Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, pareça só dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão em exame de suficiência, questão de auditoria. Mas antes, eu peço que vocês adicionem no Facebook, contato em facebook.com.br, contabilidade.tv, ou se quiser, pode estar mandando um e-mail para estar tirando dúvida. contabilidade.tv.com Como eu disse, o assunto vai ser a auditoria, questão número 43, da primeira prova do ano de 2011, prova de bacharel. A auditoria cai bastante em concurso público da área fiscal, e principalmente no exame de suficiência, cai muito mesmo. Não cai, despenca, para falar a verdade. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos, estar tirando dúvidas para o exame de suficiência que já está chegando. De acordo com o NBCTA 240, responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, a fraude é considerada o ato intencional de um ou mais indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, que envolva, né? Aí, como sempre, temos qual alternativa? Você tem que estar encontrando a alternativa correta. Essa é uma dúvida aí que surgiu, inclusive, hoje, um amigo veio perguntar, né? E aí eu esclareci, né? Porque, assim, ó, o que que diferencia a fraude do erro? O erro, ele é o ato não intencional, né? A pessoa vai lá, errou, né? Errar é humano, é uma coisa não intencional. Já a fraude, ele é diferenciado do erro porque ele tem a intenção, né? Ele tem o dolo. Então, a pessoa, ela faz a fraude justamente para levar a vantagem, né? Dá aquele jeitinho para poder se dar bem, no caso aí, de uma forma ilícita, uma forma ilegal. Sabendo isso, sabendo a diferença do erro e da fraude, o erro é não intencional e a fraude é intencional, com o dolo, fica mais fácil de estar respondendo essa questão. Vamos ver aqui na letra A. Ele diz aqui na letra A que a fraude é a obtenção de vantagem justa ou legal. Tá errado, né? Na verdade, a fraude é a obtenção de vantagem injusta e ilegal. Na letra B, ele fala culpa para obtenção de vantagens. Não é culpa para obtenção de vantagens, porque culpa do direito, né? Ele fala que culpa é algo não intencional, né? Por exemplo, homicídio culposo. Homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Já o homicídio doloso, ele tem intenção de matar. Então, esse culpa aqui, ele está falando que não tem intenção de obter vantagens. Portanto, está errado. Na letra C, ele fala dolo ou culpa. Dolo, sim, né? Doloso, tem intenção. Agora, culpa, não, né? Culpa está errado, porque culpa ele fala que não tem intenção. Na verdade, a culpa é o erro, né? E o dolo é a fraude. Portanto, a letra C, ele já elimina aqui. Na letra D, ele fala dolo. Dolo para obtenção de vantagem justa ou ilegal. Correto, né? Doloso. É algo com intenção, né? Para obtenção de vantagem injusta ou ilegal. Dolo para obtenção de vantagem justa ou ilegal caracteriza fraude. Portanto, é gabarito letra D de dado. Então, é isso, galera. Vamos tacar esse conceito aí na cabeça. Erro é o ato não intencional, é o ato culposo. Já a fraude é o ato doloso, o ato intencional de obter vantagens injustas e ilegal. Fraudar é ilegal. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para o contabilidadetv, arroba-hotmail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para ter sido um pisamento suficiente e estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo. Pessoal, comenta. Muito obrigado mesmo aí de coração. E vou desejar aí boa sorte na prova que está chegando. Aquele abraço e Deus abençoe. Valeu!